Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver aí que astrônomos descobriram três novos Nias, que são Near Earth Asteroids, asteroides próximos da Terra. E um deles, se vier bater na Terra, pode causar uma extinção em massa. Então, um asteroide aí que tem 1.5 quilômetro de diâmetro. Vamos entender tudo isso porque são asteroides dificilmente descobertos, asteroides que estão internos à órbita da Terra, são muito complicados de serem descobertos, porque eles ficam ali próximos do Sol, então é difícil de observar. Mas tem um telescópio e uma câmera especial que conseguiu fazer isso. Então, vamos entender essa história toda. Manda, manda a vinheta. Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, né? Você pode se inscrever a qualquer momento aí, fazer parte com a gente do Space Today Plus. R$ 29,90 por mês, menos de R$ 1,00 por dia. E você vai ter acesso aí a centenas de documentários dublados, legendados e até mesmo no áudio original. Além disso, muito conteúdo exclusivo para vocês, tudo lá dentro da nossa plataforma Space Today Plus. Estou esperando você lá. Então, R$ 29,90 por mês. O link está aí na descrição. Venha fazer parte, que vai ser muito legal. Vamos para o vídeo de hoje. Passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Existem aí grandes grupos que fazem pesquisas por asteroides e esses grupos normalmente pesquisam asteroides na parte da noite, no alto da noite, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque primeiro que é mais fácil você encontrar um asteroide na escuridão ali do universo do que em outras situações. Então, os grandes projetos de busca de asteroides que a gente tem pelo mundo ou de Nios, né? Como que a gente chama hoje, que é os Near Earth Objects ou os Nias, que são os Near Earth Asteroides, acontecem aí pesquisando por esses objetos na parte da noite. Porém, a gente sabe que existem asteroides que orbitam o sistema solar, orbitam o Sol, mas a órbita deles é interna à órbita da Terra. Isso quer dizer o quê? Que são asteroides ali que estão para dentro, né? Vamos pegar assim, como... Coloca a Terra como um limite, né? A gente pesquisa muitos asteroides que estão para fora, né? Além da Terra. Mas existem muitos asteroides que orbitam o Sol internamente à órbita da Terra, passando ali perto de Vênus, por exemplo, ou, né, mais perto ainda, porque, pô, asteroides que orbitam muito bem, muito próximo do Sol mesmo. E qual que é o grande problema? O grande problema é você detectar esses asteroides e observar esses asteroides. Por quê? Assim como Vênus e Mercúrio, que são planetas internos à órbita da Terra, eles são difíceis de você ver, Vênus às vezes é um pouquinho mais fácil, mas Mercúrio é bem mais complicado, porque ou você vê ele muito no comecinho da manhã, ou você vê ele no finalzinho da tarde, ou seja, ele fica meio que escondido pelo brilho do Sol ainda, ou pela iluminação do Sol. Agora, imagina um asteroide que é um objeto muito menor. Então, é muito mais complicado encontrar esses asteroides internos nesse período, porque o brilho do Sol atrapalha, e atrapalha muito, não é pouco, não, e esse é um grande problema, porque vai que ali é que está escondido um grande asteroide que um dia pode bater na Terra. Será? Muito bem. Existem determinados telescópios que estão muito bem localizados, e determinadas câmeras que conseguem fazer esse tipo de análise por um período muito pequeno, mas eles são tão poderosos que mesmo por esse período pequeno eles já conseguem fazer isso. Um exemplo desse fica no Chile, é o observatório ali que a gente chama Observatório de Serro Tolulo, no Chile, onde você tem um telescópio de 4 metros de diâmetro chamado telescópio telescópio Vitor Blanco de 4 metros de diâmetro. E esse telescópio, nesse telescópio, está uma das câmeras mais sensacionais para fazer pesquisa astronômica, que é a Dark Energy Camera. Aí você vai falar assim, ué, mas o que uma câmera de energia escura está fazendo procurando asteroide, né? Muito bem. Os pesquisadores, eles usam as câmeras para tudo. E principalmente a desse lugar, a do Cerro Tolulo, ele está numa posição ali que eles conseguem por um breve intervalo de tempo durante o crepúsculo fazer uma análise daquela parte do céu. E olha só que interessante. Foi aproveitando aí essas condições de visualização durante o crepúsculo que os astrônomos encontraram um trio. Três asteroides classificados como NIA, Near Earth Asteroids, e um deles tem 1.5 quilômetros de diâmetro, vamos dizer assim, chamado 2022 AP-7. E ele tem uma órbita que pode um dia colocá-lo em rota de colisão com a Terra. Os outros dois foi o 2021 LJ-4 e o 2021 PH-27, que tem órbitas seguras, né? E não vão atingir a Terra de jeito nenhum. Esse último, né? O 2021 PH-27, ele é de especial interesse para os astrônomos e astrofísicos. Por quê? Porque ele é conhecido como um asteroide, o asteroide mais próximo do Sol. E isso quer dizer o quê? Um objeto que passa muito perto do Sol, ele sofre com a relatividade geral. Ele sofre os efeitos da relatividade geral. Então, ele é um objeto muito interessante para os astrônomos estudarem, para os astrofísicos também estudarem os efeitos da relatividade geral. Então, olha só que legal. Dos três asteroides descobertos nesse período de tempo muito curto durante o crepúsculo, um deles tem 1.5 km de diâmetro e pode, um dia, né? Entrar em rota de colisão com a Terra e o outro é o asteroide mais próximo do Sol que sofre efeitos da relatividade geral. Então, é muito interessante mesmo, tá? Muito interessante mesmo. E o legal é o seguinte, né? Que até então a gente tinha mapeado quase todos os grandes asteroides aí do Sistema Solar, mas daquele período que eu falei para vocês, de noite. Então, esse aí, ele é muito, muito legal mesmo da gente ter, dos astrônomos, né? Terem detectado. Olha só para vocês verem como que é desafiador esse tipo de observação. Os astrônomos, eles têm duas janelas curtas de 10 minutos a cada noite para pesquisar essa área do céu e tem que lidar com o céu de fundo muito brilhante devido ao brilho do Sol. Além disso, essas observações estão muito próximas do horizonte, o que significa que os astrônomos têm que olhar através de uma espessa camada de atmosfera, o que distorce mais ainda, o que prejudica mais ainda as observações. mas apesar de todas as dificuldades, né? Esses três asteroides foram possíveis graças ao que? A capacidade única da DECAM que a gente chama que é a Dark Energy Camera, um instrumento de altíssima geração, um dos geradores de imagem de CCD que a gente chama de campo amplo, por isso que é bom para achar asteroide de maior desempenho do mundo, o que dá ao astrônomo a capacidade então e a possibilidade de ter uma câmera de altíssima sensibilidade para poder procurar e poder encontrar esse tipo de objeto. Então, graças ao telescópio quatro metros de diâmetro e a câmera que é uma câmera assim realmente especial para fazer esse tipo. Muito bem, esse asteroide de um quilômetro e meio ele é um podemos dizer assim, o 2022 AP7 ele é o maior asteroide potencialmente perigoso que a gente chama PHA encontrado nos últimos oito anos. Um PHA é um asteroide que tem entre 1.1 e 2.3 quilômetros de diâmetro. Só para você só para a gente pôr assim no contexto, um asteroide com diâmetro superior a 1 quilômetro é suficiente para desencadear na Terra um evento de extinção em massa. Além de ter um diâmetro maior que 1 quilômetro, ele precisa também ter uma órbita que cruza a órbita da Terra para ser considerado potencialmente perigoso. No caso do AP7 qualquer ameaça está séculos na frente, ou seja, nesses próximos 100 anos não vai ser problema nenhum. Agora, o mais legal de tudo isso é que ele foi detectado e que agora a gente pode rastrear ele. Bem, eu falo sempre que os grandes asteroides a gente já descobriu quase todos, a gente não descobriu 100%, mas a gente descobriu cerca de 95% desses asteroides perigosos, potencialmente perigosos que a gente chama. Só que nesses 5% que faltam, tem muitos que podem estar escondidos ali no brilho do Sol, ou seja, que podem ser telescópios, não, asteroides, asteroides internos à órbita do planeta Terra. Isso aí é um ponto cego, como eu já falei também para vocês, e ainda bem que a gente tem instrumentos aí como a D-Cam que fica acoplada no Victor Blanco. Então você tem ali todo um trabalho de uma alta tecnologia do telescópio, uma alta tecnologia da câmera e a vontade também de encontrar esses asteroides internos à órbita da Terra e encontraram um deles com 1.5 km de diâmetro. Se ele bate, adeus, entendeu? Se ele bate, é extinção em massa. Então tá aí os astrônomos. O importante de tudo isso é conhecer. Como eu disse, você conhecendo, você identificando, agora você pode rastrear, você pode monitorar a sua órbita, você pode fazer todas as contas e tudo mais e você também sabe que nessa região do céu você tem sim asteroides escondidos ali. Então, que de agora em diante se façam mais estudos nessa região do céu. Lógico que pra isso você tem que ter condições especiais. Quem sabe aí o Vera Rubin vai poder ajudar muito fazendo isso porque ele vai ter uma baita de uma câmera de campo muito amplo também e além disso ele vai ser um baita de um telescópio gigante que vai poder auxiliar nesse tipo de busca. Vamos aguardar e vamos tentar descobrir aí esse resto aí, esse 5% que falta. Mas tá aí, descoberto o maior asteroide nos últimos 8 anos, o asteroide que pode, que tem um quilômetro e meio que poderia bater na Terra e causar uma extinção em massa caso ele bata um dia e além disso um outro asteroide também que é o asteroide mais próximo do Sol que sofre efeitos da relatividade. Um belíssimo trabalho desses astrônomos aí lá no Chile. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba ouvir de canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.